Vambora Vamos ver aqui como é que tá o nosso mapa Eu acho que tá quieta a cidade Ah, tá vazia Doze polícia Seis 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 GV Seis resgato que diga Quatro staff Vamos ver aqui os vagabundos como é que tá Ele vai ter com o menino Quando tiver a ação Os caras não correm só vêm aqui Gangue tem Dois, quatro, seis, oito Tem uns dez aqui Vamos ver aqui Vamos dar uma máscara Cuidado lá as venturas O cara ficou aqui O cara Não, olha Aqui onde nós estamos aqui Descita aqui Aí sumiu Deixa que calar Sem chance Sumiu Olha O cara Ô Ricardo Dá uma basculada aqui na cidade E aí vamos lá na Asventura Quando for lá na Asventura voltar Vai pra base A gente tem dez minutos pra fazer isso aí A gente não pega uma treta antes É aqui ou cidadezinha deserta Mas quando tem treta Só vai pra administração Daqui a pouco eles vão colocar roupa de nativo Sabia? Natal Olha o Portuga O Portuga entrou no Ô gente Na Tática Não Entrou no Unibed Olha lá Mentira Entrou no Unibed Olha lá Cadê o terror? O terror vai pirar no raio O Portuga tá em todo canto O viagem O cara é O cara é facção O cara é corporação É staff É moderador É Força Tática É resgate Filho do caminho É o cara que faz a cidade Tem tudo pra trabalhar Tá em tudo Viagem Tudo bom Meu Deus Depois de uma forçada dessa Tem que te manda pra gole Pra dormir Não Não dorme assim Comigo não dorme assim Dorme de boa Tudo no... Olha Pega com o Michael Como foi o cara dormindo Bota aqui no travesseiro Aqui É o braço Agora a bicha é boa De frente nas curvas Não derrama Passou ninguém Só se o cara for o bração mesmo Aí vai lá pra casa Ah aqui A base que eu queria pegar Era essa aí Essa base aí Tem até ele ponto Topzera Era essa base aqui Olha lá Pode olhar daqui Não tem dono não Não tem dono não Tá desativado essa base Não tá nem pra venda Nem pra acusar Daqui a pouco ele bota Pra vender É porque assim A base fica muito distante Das coisas lá de São Fierro Aí ninguém quer Mas é uma base que eu gostava Aqui a Rota 69 O hotel Aqui é outra base Aí é a base facção Ali é Ali é uma base facção Qual é de facção É da Core Alguma coisa assim Puta pé Oba 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 Falei 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 Devagarzinho Vira lá no nome Desce porra Voltei 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 Ó meu Vou pegar o emprego Vai arrendei Vai arrendei Vai arrendei Opa Pesadão Tá me ouvindo aí Aperta a barra arrendei Por favor Só uma verificação Obrigado pela recuperação Meu companheiro vai estar aí Revitando e revitando o carro Algemando por segurança Algemando por segurança Não possui nada de armamento Esse tá de boa Tá com 45 030 de dinheiro Tá limpo ele Pela sua atitude Atitude do cidadão mesmo E uma boa noite Pode seguir O seu caminho direitinho Ih, fundador tá online então Ô, deixa eu lhe dizer uma coisa Que você não vai gostar Adovinha quem tá no resgate Mas você Tristeza Não Tristeza? Tristeza É alegria mesmo Aí ele fala assim Protuga, protuga, protuga Como eu sei Eu tô sendo sequestrado Eu tô sendo sequestrado Vixe, eu vou na anonimed Tá anonimed Pode puxar o chat aí Que ele tá lá de cima Tô vendo, tô vendo aqui Foi impressão minha Ou passou uma moto aqui Vai aqui no Cristo Vai aqui no Cristo A gente nunca foi mais no Cristo Os caras vende droga lá E a gente não veio Tá a peste Tem gente que diga Que ali ou mais Tá gravando Viu alguma treta aqui E o cavalo cansa Tá de boa Rapaz, quem era esse baile de Cristo aqui Viu? Quem era, vô? Tá lotado ainda Não se quer lotado Ô, velho Ô, 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 ô Tá vendo aí Da onde a gente saiu Daí até lá, mano Só o carro importado Aqueles carros com paredão Porra toda, viu E outra A polícia não entrava aí, não Quando os caras faziam Os baile funk A polícia não entrava, não, velho Só quem entrava era Só quem entrava aí Era o GB, né O resgate Só o resgate que entrava Era a autorização mesmo Da administração, pô Os baile funk Não podia Nem atirar Nem E nem prender Só que assim Se eles pegassem alguma ação Fora do baile E corresse pro baile Aí a porra Comia, entendeu Que a polícia Chegava atirando E da coisa Da abandonamento Isso E se a polícia Tivesse prova Que eles correram Pra dentro do baile Pra não ser Pra não ser atingido Aí era Denunciado O dono do baile Porque permitiu Que ele entrou E o cara Era uma treta Tremeira do caralho Ô Caraca Viado Bem na hora Ganhei treino Eu parei Pai desculpa aí no rádio Pai desculpa no rádio Ele tá no rádio Ele tá no rádio Ele tá no rádio Ele tá no rádio Errada, né Tá Ó lá Ele tá falando No rádio Da polícia Aqui outra favela boa Que ele troca de tiro Ô Ricardo Pense numa favela coisa Pra abraçar a favela aqui A favela do aeroporto A PMIJ Tá vindo na carreira Do cabum Pra pegar Oxi Nós temos base Base não Local de helicóptero De quem? Local de helicóptero? Tem, tem Cabela não Tem Só não tem helicóptero, né? Só não tem helicóptero porque a gente não comprou Mas a gente tem É porque assim, cara A gente tem que fazer a equipe primeiro De 12 pessoas Porque 6 vai ser dividida pra fazer brites Ah, eu tô aqui no Aí eu quero adicionar o que? O helicóptero, o barco e as motos Que é o principal e as motos Porque o barco a gente não vai ficar muito É só mais pra resgate Caraca Nós deu Nós deu um atu no mapa Olha lá, tiroteio, tiroteio, tiroteio Tiroteio, hein? Vou marcar, vou marcar, hein? Perto do post, hein? Como é que tira essa porra aqui que eu esqueci, viu? 40 pontos? Pô, quando aparece aquele Emporou o veículo, é o que? Quando aparece o que? Emporou o veículo Emporou o veículo Ué É aí, é aí É, se liga aí, se liga aí Ali uma base ali também, viu, Ricardo Quando a gente passou Aqui, aqui, ó Se liga aí Por aqui, o tiroteio Esses caras estavam fazendo lojinha Aí, aí, aí Os caras aí, aí Os caras aí Atrás de vocês, se liga aí Ele lá na frente, lá Ele lá na frente, lá Correndo lá Corra, encosta, encosta, encosta Bora aí Bora, irmão Presta a barragem dele Barragem dele Vai ser abaixar o vejado Fica perto É hora do céu de o vejado Já Eita, caralho Eu arranquei um bagulho aqui dele aqui Que não era pra tirar, viado Agora lascou, viu? Não sei o que acabou que foi, não Você carregou o play Nota o play Porta ilegal de arma, não CNA também, não Puxa a ficha Tem duas estrelas, tá? Duas estrelas sendo procuradas Um abraço, seu polícia Me libera E de uma vez Pera aí Pera aí, irmão Tô me consultando aqui Eu vou A ficha aqui, irmão Não possui nada de armamento Mas ele tem duas estrelas E aí? Procurado, né? Se for, não Procurado, né? Tá com duas estrelas Procurado Então, manda pro presídio, faz Fala aí, fala aí Fala no rádio aí, Ricardo Quer pegar o ponto? Toma, e essa zifra E essa zifra E essa zifra E essa zifra E a zifra aí Procurado aí Vou abaixar o braço aí Pra te ver o seu rumo Ele me solta? Pera aí, diga aí Que foi mal Pera aí que ele vai soltar Ele me leva pra casa Ele gostou, ele gostou de tudo Diga aí, delícia Meu Deus, tô com o bolso cheio de droga Não, eu tirei já o zifra dele Que legal Vamos sair daqui Vamos sair daqui Por causa ele Arruma alguma treta É pra questão Viado aqui de lado Tô ligado Dá uma base ali, né? Olha aí, ele entrou na base Eu vou me consultar Eu vou me consultar depois Sobre esses caras Que tem duas estrelas Entendeu? Mesmo que não esteja nada em mãos Já eu quero que fazer com eles Porque eu acho assim Quando tem Quando tem mandato assim Duas estrelas procurado É pra ser preso Eu soltei ali Sabe por que foi E comecei a soltar Porque com certeza Os caras já estavam de voo E já tinham passado Algum bizu pros caras Não, mas dessa não A gente ia pra cair lá dentro Lá meio Vambora Já vai sair? Marquei a base Pra andar aí com a minha Ah, por aí É Rias Perdi meus motos todinho Mas vai lá por cima Lá mesmo Por cima mesmo É, vai por cima mesmo Aqui, ó Passei errado Tá ok? Eita desgraça Eita cabrão Não, não vim não Mas continua Agora, renderizou pra mim E eu fico bom Entende aí, Jota Dá uma passada aí, mano Senão você vai capotar a gente Eu vou ter E agora E agora aqui E agora aqui Sobe aqui A porra Só ajeitar no aviador Se a aviador Peraí, peraí, peraí Dá uma paradinha aí Caramba, deixa eu sair daqui Pra não verificar mais Eita desgraça Aê, brincou Pega a ponta, pô Você vai cair Ele não tá vendo não A gente tá caindo na montanha Eita desgraça Tá aqui Aqui, diabo Põe no caminho aqui Bem que assim Vai a favela aí Que não é repassar lá dentro Eu tenho kit aí Tem? Eu tava querendo desviar Da favela E aí, agora ali Foi um pulo mais danho Do cabrão Do nada, meu O cara pulando Ó, que é ele Isso, ela é metério É que tem isso Ah, é que tem isso Se ela é metério É se ela é metério Mesmo esse bagulho Sem metério Mas não é só a primeira Pessoa que fala isso Se ela é metério A ver que eu falo na zoeira Poxa, essa base é aqui Que base é essa, cara? Na onde? É, tem uma base aqui Só com a porta Estacionamento O bagulho Aqui na cor das galinhas Favela das galinhas É base de facção Certeza Não, mas não tem base Só tem a planta Só Eu lembro que Na versão que nós jogava Essa Favela das galinhas Era do CV, né? Do comando vermelho Tô lá no presídio Aí tá tendo um Tá doido Acabando tem que conhecer Toda a A porra Pessoa Acabando conhecer A surda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oba, era isso que eu queria. Tô com outro mil na mão. Eita, cabrão. Uhul. Curou o pneu. Eita, e a gente ia cair no rio. Calma, calma, calma. Tem a câmera aqui. Tem um pneu, tu tem pneu aí? Vou ver aqui. Eu acho que tem. Pneu, pneu, pneu tem. Só não tem o kit, eu reparo. Pera aí. Eita, o bicho rodou bonito agora. Ih, tem mais não. Tem mais. Caralho, velho. É pressão minha ou o radiacidor tá ruim? Caralho, velho. Caralho. Caralho, mano. Ei. Oi. O meu, quando aperta no botão de cima, ele muda a câmera, piado. O mouse. Isso aí. Ei, Cauê. Ai, mo, mexendo na árvore. Ai, mexendo na coisa aí, do laço. Olha, carro roubado aí no lado aí. Carro roubado aí no lado, ó. Pô, foi cash, ó. É cash ali, ó. Mapa grande? É aqui, aqui do lado da gente aqui, ó. Pega a direita, pega a direita, ó. Pega a direita de novo. Aham, é no shop. Olha aí, é no shop aí, ó. Roubaram o cash aí, ó. Ah, agora ativaram o ponto de ônibus aqui, ó. Roubaram o filho da perna, olha. Deixa quieto, vamos pra nossa base. Olha lá, roubaram o outro, roubaram o outro, ó. Roubaram o outro, ó. Apertou, tu tá no mapa grande? Não, tô no mapa pequeno, pô. Não, no mapa pequeno, na hora que rouba um, aparece um pouquinho, ó. Ó, tipo assim, ó. Olha lá, ele tá lá em cima lá, então, no caso, né? Ó, pois é, o cara tá lá em cima. Na hora que ele aperta ali, todos os mapas aparecem. Um pouquinho fica, fica brilhando no mapa pequeno, entendeu? Aqui, ó. Aqui, roubaram esse. Não, não roubaram não, mas aí fica meio. Esse daí, todo mundo fica, ó. Ah, fica tudo aceso, é. É, fica tudo aceso. Então, só tem um de lá de cima lá, ele roubando agora. É, o de lá. Se ele roubar um, já viu. Vai pegar o quê? É, deixa eu só ver aqui, se eu tenho alguma coisa ainda na garagem, que eu acho que eu vendi tudo, velho. Só a moto. Não disse que ia resetar a cidade? Eita, porra. Resetou? Ainda não. Porra, velho. Perdi meu carro. Qual carro? Aquele que o Galbete me vendeu. Me vendeu não, me deu, né? Você vendeu, meu amigo. Então, eu vendi pro carro que ia resetar, pô. Vai resetar no dia 17. Ah. Esse meu carro aqui é da odd. Isso aqui. Ah, ainda vai resetar, né? Esse meu carro aqui não reseta, não. não tem mais aqui não. Olha lá, o Madagama da Nugo. O cara entrar no Rádio 193, ó. E aí, eu peguei esse carro aqui e tem pipoca e tudo aí. Pá, pá, pá. Ah, derruba esse coisa aqui, velho. Vou pra minha sala. Tô com 3 milhões... Ô, porra, Ricardo. Era pra ir além no coisa. Tô com 3 milhões e... E 380 e 9 na mão. Pera aí que a gente vai lá. Tem que guardar esse dinheiro lá no banco, velho. Eu tenho que... Eu tô botando esse colete pra cá, ó. Pera aí. 3... Reviar... 90... Reviar... 209... 202... 502... 259... Alguém tem Fusca Full? No turno... No turno. No turno... No turno... No turno. No turno da do máximo. Eu tinha. Vai um ir lá no giro. eu três cinco Coca-Cola. Coca-Cola tem uma porra. Deixa eu ver o que é que eu vou ganhar aqui agora Deixa eu ver o que é que eu vou ganhar Ganhou o que, velho? Você ganhou um colete pesado 3x com sucesso Eu também ganhei, ó Olha o tanto de colete que tem aí, ó Que eu ganhei já, certo? Olha, eu tô aí, mas não tô aí ao mesmo tempo Vou deixar meu carro lá Aí nós vamos lá, depositar teu dinheiro Pronto, ganhei uma Coca-Cola Pra enfiar no tapa desse filho da peste Também ganhei Coca-Cola Porra, Coca-Cola, viada Coca-Cola é pra não deixar o cara dormir, pô Boa, seus filhos da puta Vai ficar só o que fazer, ô, seus arrombados Eita, porra Eita, meu filho Peraí, que tá gravando Não, tá na gravação da rádio, ó Peraí, preto, tá gravando, né? Aí, caralho Isso Pô, vocês é tudo herói, né, tio? Vocês é tudo herói Vocês vão ficar trabalhando Vem passar lag aqui de novo Eu quero ver se isso é bom mesmo Aí, aí, baixar a voz aí, ô... Ô, BRF, faz favor, mano, vai colocar a cone na pista, velho Vem encher o saco, não, mano Porra, tá pegando o ID desse cara aí, viado? Não, eu queria pegar o ID, mano Só o ID só, pra denunciar Tu tirou já a coisa Tu já tirou a... A farra, tirei já Pega ali, mas pra gente ir lá na viatura Deixar o meu carro aqui Depois nós insere Pô, mano Eu só queria pegar... Comandante, Savas tá um lixo, comandante Essa porra, o que aconteceu aqui? Tá, caralho, comandante do... Savas tá um lixo Cadê, cadê você, o... Vai, tô lá Entra aí, entra na viatura Entra, a viatura em bola no... Deixar o carro lá Calma, eu tô em cima da base aí, rapaziada Tá em cima da base aqui, ó Tô acessando com o carro vermelho aí Eita, eita Eita, porra Ih, uh A caixa... Ei, essa aqui eu vou clipar, vô Carro com dois pneus é osso Carro com dois pneus, meu amigo Carro! Rapaz, quase cai Onde vocês estão? Estamos na garagem Estamos na garagem aqui Ei, tu viu aí, eu putarei ou... Eu vi, depois vou ter que... Ei Aí, aí é... Ei, tu viu aí, eu putarei, o cara não virou... Não, viado Bora Quase, quase empate o Fortaleza Batou Ah, deu falta Deu falta Deu falta Aí foi igual tem... O cara fica gesticulando com... Foi Ah, guardou o dinheiro, né? É Só de olho aí, véi É muito dinheiro, doido Eu só tenho medo que esse filha da puta do Cezão Uma vez fez uma merda com a gente, véi Deixa eu ver aqui, Jota Ei, como é que coisa mesmo aqui? Ah Ei, bem na hora, viu, doido Que voltou o meu vipe Porque eu tava sem nenhuma arma na mão E foi? Foi, eu guardei tudo no carro, vinho Esse é calalho Olha eu chegando a pé aqui, ó Não, a gente foi em minério é pra ter sido falta ou não O cara pulou Três mil quatrocentos e dezenove Oito, oito Dois Deixa eu ver quantos mil anos eu vou estar no banco agora Depois eu sou teu dinheiro, já Falou Tudinho, véi Tô com quatro... Nada, não Quatro KK 274 Tô zero em mãos, véi Tô quer... Isso, tudo não Porque eu comprei meu carro Aquele meu carro é massa demais Ué, você... E aí, cidadão? E aí, o vagabundo Sai de mim, famoso, cidadão? Sai de mim Deixa eu segurar aqui Ixi, não deu pra precisar saltar Você deu pra precisar saltar o caixinho Nem pra me depositar o jeito Eu consegui depositar mais E aí, cidadão? Parece... Parece... Nada de coisa Então eu não fiquei... Com o Nicolas... Era só cem mil, fiquei com dez mil na mão E aí, cidadão? Entendi, cidadão? E aí, cidadão? E aí, cidadão? Caramba, pra batalhão, é? É... É... Mas foi essa porra aqui, pra jogar dentro do porta-malas? Não vai não, parece não, ó Por quê? Parece sim É só rolar o esproco Parece não, viado Pera aí Ó Perta aqui Agora foi Bora, bora Mas ele antes já tá... Já tá dentro, já Nossa, você não vê nada Só o teto do... Só o teto, só Valei, meu Vamos ver se é expulsa Tá vendo que preso o cara consegue entrar na base, ó Meu amigo, velho Pênalti, pênalti Pênalti Ô vagabundo, não cometa mais crime mais, não, vô Nem cometi, ô vagabundo Ei, vai lá Vai lá no staff, lá Ô, vai lá no... No coisa? Pegar farda? Não, vai no... No firelight? No firelight Vamos pra sala de coisa lá, pô Bora, bora lá no firelight A viatura aqui, e se espécie? Ah, eu vou pra minha sala Tá lá na porta, velho Tá lá na porta Tira a farda aqui Olha, eu não vou nem pra ele tirar a farda Já vou chegar aqui, ó Aqui tá Ei, eu aprendi... Eu aprendi a atirar na área safe, viu? Eita caralho, era pra ver o que que tava em mão lá do... Eu aprendi a atirar na área safe Como é que é atirar na área safe? Aí, ó Cadê? Ih, não me colou não, tô arrumando, viada Zé Ah, tô lá atirando, viada Tenta agora aí Vê se esbuga Tirei, tirei Ixi, parece que eles aguentaram Tirei